Música Essa semana santa eu fui pra Itaici e foi muito bom, é uma experiência que eu não tenho nem palavras pra definir. Todas as atividades que a gente fez foram assim inexplicáveis e assim a maior lição que eu tirei foi que eu tenho que dar mais valor pra minha família. Eu acho que a gente aprendeu a compartilhar as nossas forças, tudo que a gente tinha aprendido. E a receber também de todas as pessoas que estavam lá, que eu acho que cada um sentiu de um jeito, mas foi muito bom. Itaici pra mim foi muito bom, porque a gente ficou mais próximo de Deus, entendeu mais tudo sobre Ele e fez muitos amigos, que foi muito bom também. A cada dia tinha uma experiência nova, aí era, a gente passou pela Via Sacra, pela experiência do Lava Pés, de Jesus. E fomos experienciando, sabe, tudo que rolou, tudo que ocorreu na semana santa, mesmo de Jesus. Música 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 Música